E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aí mostrando assim, para serralheiro iniciante, para quem às vezes eu tenho um serralheiro mais antigo também não sabe, nessa situação é uma dica de fazer a limpeza da policorte quando ela suja muito. Eu vou mostrar para vocês qual que é essa limpeza que vocês tem que fazer na policorte para você não se ferir, para você conseguir trabalhar com mais qualidade. Vou mostrar para vocês ali. Veja bem pessoal, eu estou cortando as peças ali ó, na policorte e eu deixei de propósito mesmo para mostrar para vocês porque vocês tem que fazer a limpeza na policorte eu não digo assim limpeza de poeira, é bom também né, limpeza de poeira, mas não é isso ó, acender a luz aqui, é essa limpeza aqui pessoal as faíscas de ferro, vocês podem ver elas começam a grudar né, você vê ó, mesmo aqui ela grudou, difícil de sair né aqui tudo bem, aqui as vezes não vai atrapalhar nada mas veja bem que engraçado onde ela colou aqui ó, tá vendo cada tipo de material que você serra, a faísca normalmente ela vai se fundindo né, tá vendo, eu não sei o nome direito vai vulcanizando né, isso aqui é tudo faísquinha ó, vocês estão vendo que ela está solta aqui ó, mas ela foi batendo lá, tá vendo, isso aqui também é faísca ó, vai juntando que nem um borrão tá vendo lá, que saiu ó tá vendo, vai juntando que nem um borrão de faísca e vai soldando uma na outra né, porque as faíscas são candescente né, elas vão batendo, elas vão soldando uma na outra e por que eu falo que vocês tem que limpar isso aqui ó, porque a policorte aqui ela está no livre, aqui a faísca do disco, você corta o metal ele vai bater, ele vai sair, vai bater lá na parede lá, tá vendo ó ó, na parede formou também um borrão lá ó, tá vendo, então ele está no limpo aqui a faísca vai, você vai cortar o material ok, a faísca vai sair, vai bater lá longe na parede você deixando ela poluída aqui isso aqui eu deixei de propósito, pessoal cortei aqui bastante pra juntar aqui você deixando ela poluída aqui ó a faísca vai bater aqui e vai voltar aqui em seu rosto né, ela vai virar aqui ó ela vai bater lá como vai ter uma barreira você pode ver que ela vai colando, colando ela vai trazendo um murundum de faísca pra cá ó esse daqui, tá vendo então ela vai começar a vir no seu rosto ela vai começar a vir de baixo pra cima ela vai bater lá, vai sair acesa e vai vir, vai vir aqui no seu rosto né, e entrar por baixo do óculos então vocês tomem cuidado faça a limpeza da policorte porque às vezes uma simples limpeza dessa uma martelada, uma batida de talhadeira ali pra arrancar esses borrões aqui de faísca pode te ajudar pra você não ter um grande transtorno isso aqui eu deixei de propósito veja bem ó a condição da faísca ela foi batendo, ela foi colando olha aqui, ela veio aqui aqui já tava numa situação lamentável porque a faísca tá saindo do disco tá batendo aqui nessa ponta não tá conseguindo ir pra trás e tava vindo tudo no meu rosto aqui então eu deixei de propósito pra vocês verem isso daqui pessoal cada formato de ferro que você corta ela forma um borrão em um local né, como aqui eu corto somente essas chapas, tá vendo então a faísca sai mais embaixo quando eu corto metalão às vezes a faísca sai mais em cima porque ela gruda mais em cima mas isso daqui foi até engraçado que a faísca saiu tudo mais embaixo aqui ó vou tirar esse borrão aqui pra vocês verem olha lá, quebrou tá vendo olha que engraçado então a faísca ela foi batendo lá no canto ela veio formando, formando e o finalzinho ela tava batendo aqui ó tá vendo ó ficou que nem uma escultura então essa que tava batendo aqui já tava vindo tudo em meu rosto no pescoço tava queimando eu aqui eu até tive que pôr uma camisa mão comprida e uma proteção maior no rosto pra conseguir fazer com que deixasse isso aqui pra mostrar pra vocês mas tem serralheiro pessoal que não limpa isso aqui eu já fui em serraleria assim eu já vi isso aqui repleto de chujeira ali o cara vai usando até isso aqui entupir o disco aqui aí ele bate o negócio pra tirar mas do contrário ele não tira então a faísca vai vindo tudo no seu rosto e você não sabe o que tá acontecendo então essa aqui ó a simples limpeza tá vendo então você vai pegar uma talhadeira olha lá ainda ficou o pé dele lá eu vou tentar tirar ali aquele pé pra vocês verem que engraçado que é aquilo ali ó entendeu vou tentar tirar aqui olha lá saiu inteiro agora olha aqui ó saiu inteiro pessoal ó estão vendo aqui lá tem uma madeira lá atrás né então é tá vendo vai formando ele colou tá vendo ele quebrou aqui aquela hora formou até uma escultura aqui né então isso aqui aí pessoal achei o lugar dela aqui é muito importante você limpar isso aqui né você limpar isso daqui eu vou colocá-la aqui pra vocês verem como é que ficou tá vendo pessoal acabei de tirar aqui olha que bicho feio lá tá vendo ó tá vendo aqui então a faísca grudou lá né as faísca candescente ela veio batendo ela veio formando aqui foi na hora que eu forcei lá quebrou né entendeu ó tá vendo olha aqui ó parece um monstro né então ela vem batendo aqui nessa ponta ela vai enchendo lá né onde ela tava batendo lá que nem na madeira ou no ferro lá ela foi colando tá vendo e ela vem vindo ela vem vindo na hora que ela chega aqui né aqui é o local mais crítico já tava perto do disco então a faísca não saia mais pra baixo até quando tava pegando aqui ela saia pra baixo mas quando chegou aqui ó ela vai batendo e vem vindo tudo em seu rosto né então é uma dica muito importante que eu dou pessoal pra vocês fazerem a limpeza da policórter entendeu você é um serraleiro iniciante né então você presta atenção você trabalhou ali uma semana né depende de quanto você trabalha né o corte mais ou menos aí de um disco dois discos o ideal é quando vocês for trocar o disco pessoal você já faz a limpeza tá vendo quando você vai trocar aqui nesse disco aqui acabou já eu cortei acho que dois ou três discos pra formar aqui lá né eu deixei de propósito pra poder tá formando pra mostrar pra vocês então aí aquela aquela ponta ficou aqui ó de faísca então a faísca aqui ó não saia mais pra baixo né ela batia ali e vinha no meu rosto então é bem perigoso mesmo entendeu pessoal então fica a dica aí ó de quem é serraleiro iniciante ou você mesmo que é serraleiro mais antigo às vezes a faísca tá vindo no seu rosto você tá culpando a policorte falando que a policorte não presta entendeu mas na verdade é a quantidade de sujeira que tem na sua policorte ali ó tá fazendo com que aconteça isso aqui que a faísca vai vir no seu rosto tá vendo aqui ó a pontinha já tá até então a faísca vai batendo aqui vai formando essas essas coisas horrível aqui tá vendo ó ó lá então essa foi mais uma dica pessoal gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal beleza meus amigos um abração a todos fiquem com Deus aí tchau